Olá, entidades estaduais, municipais e federais se reúnem para promover ações de assistência técnica, tecnológica e de extensão rural em apoio à agropecuária gaúcha. No Agro RS em Foco de hoje estão conosco de forma virtual Ernestino Guarino, ele que é pesquisador da Embrapa Clima Temperado de Pelotas e Célio Alberto Colli, que é assessor da diretoria técnica da Emater Ascar RS, que destacam aqui para a gente que estratégias já foram consolidadas e o que ainda está para ser elaborado a longo prazo para atender os produtores rurais aqui do Rio Grande do Sul depois das enchentes. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite e eu inicio com o Ernestino que fala de Pelotas. É importante a gente destacar, Ernestino, a importância dessa parceria das instituições junto aos agricultores que tiveram suas propriedades, suas criações perdidas pela catástrofe. A Embrapa Clima Temperado é a coordenadora da Plataforma Colaborativa Sul, que é uma plataforma para mitigação de efeitos climáticos adversos na agropecuária da região sul do Brasil, para o enfrentamento das consequências das enchentes. A plataforma foi recém-instituída. Explica para a gente como é que funciona. E seja muito bem-vindo ao Agro RS em Foco. Olá, obrigado pelo convite. Antes de mais nada, gostaria de agradecer em nome da Embrapa e dos colegas que vêm trabalhando junto com esse plano de trabalho. Sim, essa é uma ação institucional da Embrapa, que ela não carrega em si o nome da Embrapa Clima Temperado, mesmo sendo a base da plataforma hoje instituída dentro da Embrapa Clima Temperado. Ela é uma plataforma colaborativa, como o nome já diz, com as sete unidades do sul do Brasil, onde nós, após um bom tempo de discussão e debate, isso ao longo do ano que passou, 2023, nós chegamos à conclusão de que o melhor tema seria esse, como a Embrapa poderia aportar conhecimento para diminuir, para mitigar alguns efeitos das mudanças climáticas que estavam, estão acontecendo, e estavam sendo previstas a partir daquele momento. E com o acontecido agora, infelizmente, entre abril e maio desse ano, a plataforma estava recém iniciada, começando agora, ela propôs, começou a ser questionada o que a Embrapa pode aportar de conhecimento nesse momento emergencial. Então, foi construído um plano emergencial, inicialmente dentro da Embrapa, para que ele possa, junto com os trabalhos de outras entidades, inclusive a EMATER, fazer isso de múltiplas formas, não da Embrapa para a sociedade, mas da Embrapa, em parceria com outras instituições, apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul. Está certo. O Célio Colli, seja muito bem-vindo aí ao Agro RS em Foco. O que a EMATER, a Ascar RS, vem desenvolvendo e segue desenvolvendo para atender os produtores rurais que tiveram suas atividades prejudicadas ou totalmente prejudicadas pela enchente? Marcelo, Ernestino, olha, o trabalho é um trabalho árduo, ele vem sendo desenvolvido, então a gente tem aquela questão que eu acho que dá para nós situar um pouco, a questão de maio, o excesso de chuvas, que teve uma abrangência grande pelo Estado, e de uma maneira nós temos, naquele momento, e a gente vem avançando ainda, a questão do amparo às famílias, o acolhimento, que ele continua indo para situá-los, para trazê-los para dentro do jogo, da realidade. Então, tipo, nós diferenciaríamos, assim, três tipos de regiões e de famílias. Como a EMATER, no nosso relatório de perdas, a gente chegou a 206 mil famílias atingidas, a gente fala em estabelecimentos rurais, que seriam famílias atingidas. O que a gente tem? A gente tem três questões que a gente coloca. Aquelas famílias e as regiões que foram severamente impactadas, moderadamente impactadas e foram impactadas. Então, as que foram moderadamente impactadas, daria para dizer assim, aquele produtor que teve dentro da sua estrutura galpões, máquinas que foram atingidos, mas parte da área do solo, ele continuou num processo. Por exemplo, vamos pegar a questão dos olheiricultores, dos produtores de frutas. Com pequenos replantios, etc., conseguiu dar continuidade para isso. Então, a extensão rural continua atendendo esses agricultores, agora com uma visão um pouco diferente, mas dando um pouco mais de amparo. Tem aqueles que tiveram impactos em relação aos seus solos, com camada de liquidificação, que pega mais a região norte. Então, isso foi mais no sentido de dar uma atenção, até a prova disso que a gente fala assim, dos moderadamente e dos parcialmente impactados. Nós temos até a prova disso, hoje de manhã a gente lançou aí a questão das culturas de inverno, então a gente tem aí já 50 e poucos por cento da área de trigo na região norte, aí já plantada, cevada, a área toda, canola. Então, são impactos diferentes e que estão sendo atingidos. Nós também atuamos aí nesse período, nós temos um grupo de produtores que tinham crédito rural, que foram impactados, então tinha prorrogação de dívidas, prorrogação, encaminhamento para isso, laudo, a questão aí tem um crédito emergencial também, então a gente está na questão dos projetos, mas nesse caso, moderadamente. Então, tem aquelas regiões, aquelas famílias que tiveram severamente impactados aí, talvez a gente colocaria todos aqueles que nas propriedades eles perderam toda a parte dos solos, que aí teria que ter uma nova intervenção mais de médio e longo prazo. Então, só para nós nos situar um pouquinho daquilo que a gente vem fazendo, seria mais ou menos isso para esses três públicos com ações diferenciadas. Eu acho que uma outra questão também que daria para destacar, Marcelo, foi um pouco na questão ali do Citrus, aqui no Vale do Caí, que também teve a participação da Câmara Sitorial da Cintra Cultura, a Embrapa também participa, com os pesquisadores, onde a Câmara Sitorial fez reuniões lá em São Sebastião do Caí, e o pessoal definiu também, tem esses três perfis de produtores, e a partir daí o pessoal vai se fazer diagnósticos para fazer intervenções. E aí junta, tem um diagnóstico e eu preciso de um pesquisador, eu preciso de um apoio mais técnico e tal, você traz as instituições, traz a Embrapa, traz a URGS, para ir fazendo as intervenções. Então, eu só trouxe aqui um exemplo do trabalho que a gente está fazendo junto com a Embrapa, da questão do Citrus, que é um trabalho com a Câmara Sitorial que envolve mais instituições, além da extensão rural. Está certo, está certo. E o destino, além da plataforma, que outras ações a Embrapa está desenvolvendo ou implantando para atender esses produtores rurais afetados pela maior catástrofe da história do Estado. Perfeito. Isso que foi colocado pelo colega da matéria é muito importante, porque nós estamos nessa questão agora do qual é o tamanho do impacto. Então, isso a Embrapa está fazendo, e está fazendo muito bem feito, qual o impacto na produção, e os diagnósticos nós vamos, como ele comentou, apoiar junto com outras instituições e avaliar quais são as necessidades futuras, tanto de pesquisa quanto de intervenção pontual. O que a Embrapa está fazendo além disso? Nós fizemos ações de solidariedade assim que aconteceu o evento, dentro da própria Embrapa, com seus funcionários e colaboradores. Doação de excedentes de pesquisa, como sementes e outros materiais, para a doação para os agricultores minimamente continuarem suas ações diárias. E junto com a plataforma, nós estamos pensando em ações de pesquisa de médio e longo prazo, para que as ações que vierem a acontecer a partir de agora sejam mais adequadas do ponto de vista de uso do solo, restauração de ecossistemas em APP, reserva legal, essas ações mais pontuais que demandam um pouco de pesquisa, um pouco de ação de capacitação. Então, de forma geral, é isso que a plataforma está se propondo a fazer e está começando a executar já. Sérgio, você como atuante na área, em Amateras Cara RS, como é que vocês estão, qual é a maior dificuldade nesse primeiro momento em se tratando do produtor afetado? Aquele que perdeu praticamente tudo o que tinha. É acolhimento. É acolher a família, trazer para situar ele, no sentido dele ter uma segurança, mostrar para ele que ele não está sozinho, que nós estamos aí para amparar, ver o que ele precisa nesse momento e também para partir daí começar a olhar para frente. Porque a gente tem nessas, no meio rural a gente tem um número grande de produtores com uma certa idade, então a gente tem que olhar para frente. Os que vão, nós vamos... E esses que estão nessa situação que você apontou, Marcelo, de pensar, eu vou voltar a investir, eu tenho crédito, eu tenho outras fontes e tal para fazer investimentos, eu tenho Embrapa, eu tenho Matéria, eu tenho a Prefeitura, eu tenho um amparo técnico e social para a minha família e eu tenho que pensar, se eu vou permanecer, então vem uma questão. Se no meio rural a gente já estava com essa questão da sucessão, da permanência dos jovens, a gente tem muitas famílias com uma idade um pouco avançada e tinha jovens, então a gente tem que pensar um pouco nisso. A partir daí é trabalhar, acolher, situar, talvez replanejar as atividades em determinados lugares, definir que não é possível mais fazer atividades, mudar, talvez, adaptar a matriz produtiva dele dentro da propriedade em determinados lugares, fazer esse planejamento e os que permanecerem fazer um plano de ação de curto, de médio e longo prazo, para justamente reestruturar essas famílias. É uma decisão difícil, é uma coisa bem complicada. É bem complexo, né? Bem complexo. Como você mesmo falou, tem jovens, e aí vem outro problema também, muitos acabam abandonando, saindo daí, vão para a cidade grande para estudar, enfim. Ernestino, aí em Pelotas, o que vocês sentiram assim no primeiro momento, claro, além do acolhimento, o sentimento de vocês que foram a campo? A situação é muito complicada, né? Eu fui um dos que moro em uma área de risco, então eu fiquei alguns dias, eu optei por não sair de casa, fiquei alguns dias ali observando, mas o que a gente vê em campo é exatamente isso, essa tristeza, essa falta de esperança no que vai acontecer amanhã, né? Então, o que a Imater vem fazendo, de acolher, talvez seja o mais importante nesse primeiro momento, né? Mais do que quantificar perda ou pensar o que vai ser no futuro, mas acolher essas pessoas e dar o suporte psicológico é fundamental para que elas possam, a partir daí sim, depois de acolhidas e depois de passado esse momento tão dramático, pensarem no que vão fazer no futuro. Porque todos nós somos seres humanos, né? Você agora deu o seu depoimento, você passou por isso, como é que você estava se sentindo nesses dias? Olha, eu vou dizer que foram talvez os piores dias da minha vida. É engraçado, porque eu não tive a minha casa afetada, mas essa agonia da... será que vai acontecer, não vai acontecer? E vendo tudo que estava acontecendo para a região mais ao norte do estado, né? Porto Alegre, Santa Maria, Bento Gonçalves, isso foi dramático. Então, é... Esse acolhimento, eu reforço, ele é tão fundamental quanto as ações de pesquisa ou de extensão rural que estão sendo feitas, né? Ele é, para mim, no meu ponto de vista, mais importante nesse momento. Célio, como é que o produtor rural faz para ter... para ter acesso a essas ações, para chegar até vocês? Só para o nosso telespectador ter essa informação que é importante também. E esse belo trabalho que vocês vêm fazendo. Perfeito. Aí, Márcio, nós temos escritórios em todos os municípios do estado, tá? Com equipes multidisciplinárias, né? Que a gente fala na área técnica, agropecuária e na área técnica social. Porque a nossa visão é a questão da família. Todos os municípios, o atendimento aos agricultores, ele é gratuito, tá? Tem algumas coisas que são... que a gente acaba tendo uma remuneração para os serviços, são a questão dos projetos de crédito. Mas todos os municípios, nós temos escritórios. O que está acontecendo desde a semana passada? Na região de Lajeado, que tem uma sede de escritório regional e Lajeado, tem mais 40 municípios na volta. Então, mais ou menos, a nossa administração da Mardera, a gente tem uma administração em Porto Alegre, mais 12 regionais, que apoiam mais ou menos em torno dos 40, 45 municípios de cada regional para nós ter os técnicos de apoio. Então, Lajeado é uma sede que tem 40 municípios. Então, essa região do Lataquari, os municípios pertencem a Lajeado, o que nós estamos fazendo? Como tem uma demanda muito alta, um número muito grande de famílias e muito trabalho, nós estamos deslocando técnicos de outras regiões até os municípios, aí pega a questão de Cruzeiro do Sul, Roca Salles, Mussum, para dar apoio para os nossos colegas. Então, os nossos colegas de outros municípios chegam até os municípios, eles acabam fazendo um trabalho mais de escritório, que é encaminhamento de projeto de crédito, o cadastro da agricultura familiar da CAF, fazer a parte de atualizações para deixar o agricultor em dia dentro dos aspectos legais e tal, para eles acessarem políticas, a questão de toda a rede de apoio. e os técnicos dos municípios que conhecem, eles passam praticamente os dias, todos os dias, no apoio às famílias. Então, é uma coisa bastante importante, Marcelo, a ser colocado, essa nossa rede e esse conhecimento dos técnicos, porque a gente tem técnicos dos municípios, eles estão há muito tempo, eles participam dos conselhos, eles conhecem a comunidade, eles moram, trabalham dentro dos próprios municípios. Então, por exemplo, as regiões do Vale da Aquaria, eles acabaram servindo até de guia para fazer resgate de comunidades distantes. Então, é só chegar no escritório, exatamente, é uma rede que nós atendemos deles aqui. Eu sou da área do crédito rural, eu atendo os colegas da região a partir das demandas deles também. Tá certo. Bom, agora eu vou pedir licença para vocês, porque a gente vai rodar uma matéria que a nossa equipe da TV Assembleia gravou em uma propriedade de hortaliças aqui no Lamique, que fica no sul de Porto Alegre. O nosso repórter Clayton Fortunato falou com o produtor rural sobre os impactos das enchentes nas suas lavouras e como é que está a situação depois desse desastre climático. Vamos conferir. O resultado das chuvas mais recentes a gente percebe logo no acesso à propriedade do Regis no extremo sul de Porto Alegre. A água acumulada exige cuidado e velocidade bastante reduzida. Mas é chegando à área de cultivo e olhando mais de perto que se pode avaliar o estrago causado pelo grande volume de água ainda referente ao mês de maio, período em que a enchente castigou o Rio Grande do Sul. Boa parte do que é produzido aqui de forma orgânica não suportou ao excesso de umidade. O resultado? A variedade de folhosas comercializada nas feiras pelo produtor reduziu muito. Isso quando foi possível ter novamente o que apresentar ao consumidor. Na realidade, nas primeiras quatro semanas do início de junho, do final de maio, início de junho, eu realmente não tinha absolutamente nada para comercializar. E do tipo 20, 22 de maio para cá, hoje estou mais ou menos no máximo metade do que eu levava habitualmente para as feiras, para comercialização nas feiras. Regis comenta que a chuva de maio foi muito intensa e concentrada em um curto espaço de tempo, o que impactou no cultivo e no preparo do solo. Além das coisas que estão prontas para colher que acabam se perdendo, se perde todo o trabalho de investimento, preparo de solo, distribuição de esterco, mudas novas, porque na realidade, quando dão esses temporais muito acentuados, essas coisas também se comprometem e aí se volta a fazer tudo de novo. Nessa parte aqui da propriedade do seu Regis, esses canteiros aqui eram de brócolis, mas toda essa parte em algum momento ficou submersa e hoje o que a gente encontra aqui são somente perdas. Os galhos ficaram assim, secos e sem nenhuma possibilidade de recuperação. Em uma outra cultura, na alface, por exemplo, Regis explica que é preciso avaliar o que ainda dá para salvar. Normalmente, o centro da alface a gente consegue aproveitar, então quando colhe essa aqui, que ainda tem folhas deterioradas, no momento da colheita elas são descartadas e fica só com o miolo. Qual o tempo de cultivo da alface? A alface, porque normalmente a gente faz a produção de mudas em outro local. No verão, em torno de quatro semanas. No inverno, entre seis e sete semanas depois de transplantado para o campo. Quer dizer, agora o senhor está conseguindo tentar recuperar o que foi de maio? Sim, na realidade essa aqui ainda é fruto ainda da enchente. As outras já estão um pouco mais desenvolvidas. No processo de replantio, Regis buscou uma parte mais alta do terreno, mas que também foi castigada com as chuvas mais recentes. Bem aqui ao fundo, a gente está com o senhor Regis aqui para mostrar essa parte que foi plantada recentemente, senhor Regis, para tentar uma parte mais alta, para tentar escapar da chuva, mas mesmo assim é incerteza, porque veio chuva ainda. Na realidade a intensidade da chuva é tão grande que estrutura todo o solo. vai ter que ser toda ela refeita de novo para a condição da planta desenvolver. O que o senhor plantou aqui e a gente percebe que ainda está o solo bastante úmido ainda? Aqui foi plantado cenoura, mas boa parte já morreu, principalmente porque a semente deve ter apodrecido por excesso de umidade e a outra parte que está nascendo não sei se vai vingar porque o solo vai acabar ficando compactado e nós vamos ter que ver como fazer depois para dar condição de desenvolvimento da planta. Isso já é chuva de agora, né, Sérgio? Isso foi de quarta para quinta da semana passada que aqui medido 120 milímetros. E também tem previsão de geada, isso também complica? Ah, sem dúvidas, porque na realidade a planta já está desequilibrada pela adversidade climática, ela fica fraca e aí fica super suscetível a qualquer tipo de doença. Quer dizer, é um prejuízo incalculável porque ainda não parou, Não, ainda não. Vamos ver o que vai acontecer assim ao longo do tempo, né? Mas, apesar de tudo, Regis enfatiza que desistir não é opção. Vamos tocar de frente, vamos ver o que acontece, né? Essa é a vida do produtor, né? Sempre é uma inconstância, digamos assim, como se diz, a indústria é céu aberto. É aí o seu Regis, um dos tantos milhares de produtores afetados por essa catástrofe, há bastante trabalho para se fazer, mas ele é um dos que vai seguir em frente, né, Marcelo? Não, perfeito. Eu acho que essa força do Regis é justamente essa parte técnica da extensão rural, da pesquisa para trazer soluções para ele justamente continuar a atividade. Essa motivação, o Regis, ele mostrou a questão da motivação dele, mas é esse o trabalho da extensão rural, chegar no produtor, acompanhar e trazer de novo ele para dentro do processo produtivo, né? Também, Marcelo, acho que é bem importante até essa questão. Um dos problemas que foi, impactou muito foi a questão da logística. Então, por exemplo, a SEASA, a SEASA aqui do Porto Alegre, que mais ou menos em torno de 54% de toda a produção de olerículas, ela passa por dentro da SEASA, do Estado, ela trocou, ela foi, eles tiveram, foi com a lagada, mudou de local, lá rapidamente, prontamente, eles encontraram outro local, para os agricultores conseguirem chegar, mas uma boa parte desses produtores, eles não conseguiam trazer os seus produtos. Então, o Regis, como ele mostrou, ele teve parte dos produtos que foram atingidos, mas uma parte estava apta para ser comercializado. E mesmo assim, teve essa questão da logística, das estradas e tal, que impediam essa questão da comercialização. um dos papéis muito importantes, por exemplo, da extensão rural, dos nossos colegas dos escritórios, foi arrumar mercados através de formas alternativas de transporte e comercialização para justamente fazer com que esse produto chegasse ao consumidor. Está certo. Antes do programa, o nosso tempo, o programa, quando o programa é bom, o assunto rende, o tempo passa voando. Em um dos programas recentes do Agro RS em Foco, a gente conversou com especialistas sobre recuperação do solo. Qual é o... Que estratégias a Embrapa, juntamente com a Emater, tem implantado o Ernestino para auxiliar os produtores rurais nesse aspecto? Bom, a primeira coisa, eu acredito, é o diagnóstico bem feito. Então, saber qual é o problema facilita a decisão. Após isso, é muito importante pensar em como restituir a matéria orgânica do solo. Eu vi áreas no Vale do Caique que praticamente foram cobertas por dois metros de altura de areia. Como é que a gente retoma isso? Então, talvez pensando em trazer matéria orgânica de outras áreas, adubação verde, cobertura do solo, ações mais de controle de erosão, mais físicas, como terraços e plantio em curva de nível, são ações que todo agricultor praticamente conhece e que elas foram abandonadas ao longo do tempo no Rio Grande do Sul ou foram utilizadas de forma errônea. Então, a gente precisa retomar esse processo de cuidado do solo, de conservação do solo e da água para que a gente possa retomar o processo produtivo no nosso estado. Tá certo. considerações finais começando pelo Ernestino que está em Pelotas. Um minutinho suas considerações finais. Bom, novamente agradecer o espaço para a Embrapa e junto com a Matéria expor um pouco do que vem sendo feito. A Embrapa se coloca à disposição de qualquer pessoa e de qualquer entidade que queira apoio. Nós estamos aqui para isso, para ajudar esse processo. A gente tem que mudar um pouco o nosso modo de pensar a agricultura. Isso eu acho que é uma coisa fundamental. Eu sei que é muito complicado a gente falar isso agora, mas a gente tem que pensar em situações onde a árvore entra, como eu sou engenheiro florestal, não poderia deixar de passar um programa como esse. Inserir a árvore no sistema produtivo, existem várias formas de fazer isso, desde sistemas muito simples como ILPF até sistemas agroflorestais que podem auxiliar ou na redução desse impacto ou até mesmo na mitigação desses impactos das chuvas. Então, é pensar em uma nova forma de agricultura e retomando também velhos conhecimentos que foram abandonados ao longo do tempo. Mas é isso. Muito obrigado mais uma vez. Está certo, Anestino. Agora, Célio Colli, suas considerações finais. Um minuto, por gentileza. A questão é o planejamento da família, das atividades, e eu acho que eu gostaria de colocar a matéria à disposição, nos escritórios, para o pessoal procurar. o processo de ação das famílias no meio rural é um processo que tem que ser continuado, sempre contínuo, e mais ainda agora, nessas regiões que foram mais atingidas, então, naquela que a gente fala severamente atingidas, é um processo contínuo de construção de curto, médio e longo prazo. e também alertar aí a questão das peras de solo, nós estamos vendo aqui as regiões onde teve a mancha que foi inundada, mas a gente tem no Estado como um todo, Lestino também apontou na questão da Embrapa, eu acho que a gente tem que começar a retomar e cuidar do nosso solo. A partir do momento que se cuida com boas práticas, ter raceamento, ter água no solo, você consegue, naqueles lugares naquelas regiões onde foram alteradamente atingidas as propriedades, nos excessos de chuva, porque logo à frente nós vamos ter, está previsto aí alguma pode ser uma estiagem, então, aquelas boas práticas elas servem tanto quando a gente tem excesso de chuvas, também para quando a gente tem estiagem. Tá certo. Então, é esse um pouco daquilo que a gente gostaria de colocar. Muito obrigado. Tá certo, tá certo. O Agro RS em Foco de hoje vai ficando por aqui. Obrigado aos nossos convidados, o Ernestino Guarino, que é pesquisador da Embrapa Clima Temperado de Pelotas, e o Célio Alberto Colli, que é assessor da Emater Ascar RS. Muito obrigado pela presença e especialmente obrigado a você que nos acompanha. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.